O Bulldog francês é o cachorro mais valioso do mundo. Estima-se que o cão, apelidado de Europe Daddy, equivale a uma quantia de 95 mil libras esterlinas, ou cerca de 604 mil reais. O tutor do animal é o colombiano Julian Montoya, responsável pela reprodução da raça, que declarou gastar 20 mil reais todos os anos apenas na dieta do pet, que inclui carne crua, vegetais e iogurte grego, além de um custo com vitaminas e suplementos de saúde. O animal conta com uma orelha comparada de morcegos, característica da raça, além de ser avaliado como amável e de temperamento equilibrado, sendo ideal para a interação com outros cachorros e crianças. Apesar de ter uma aparência que o torna mais valioso, o Europe Daddy é consequência de um cruzamento muito questionado por entidades de defesa de animais. O método gera pouca diversidade genética nos cachorros, o que aumenta a probabilidade de câncer e cegueira, além de doenças hereditárias.